Hoje eu vou de boa, vou me acompanhar Eu tô dançando, com a mulher melancia Hoje eu vou de boa, vou me acompanhar Eu tô dançando, com a mulher melancia Eu tô dançando, dançando pop, dançando rock Agora no forró, já virou a fé em cantinho Daqui Paris, já ganhou a fé na grade Hoje eu vou de boa, vou acompanhar Eu tô dançando, com a mulher melancia Hoje eu vou de boa, vou acompanhar Eu tô dançando, com a mulher melancia Hoje eu vou de boa, vou acompanhar Eu tô dançando, com a mulher melancia Hoje eu vou de boa, vou acompanhar Eu tô dançando, com a mulher melancia Eu tô dançando, com a mulher melancia Hoje eu vou de boa, vou acompanhar Vou dançar com a mulher melancia Hoje eu tô de boa com a companhia Vou dançar com a mulher melancia Vou dançar com a mulher melancia